Você conhece o PIX? Um sistema de pagamento desenvolvido pelo próprio Banco Central. Com ele, os pagamentos podem ser feitos em poucos segundos, durante 24 horas por dia e 7 dias por semana. Se você ficou curioso, é só continuar no vídeo comigo que eu vou te contar mais sobre ele. O sistema que estaria disponível inicialmente apenas em novembro desse ano foi antecipado para outubro e está gerando bastante ansiedade nos usuários. Ele tem como objetivo principal agilizar e disponibilizar as operações bancárias por um período de tempo maior do que acontece hoje. PEDs e DOCs, por exemplo, são permitidos dentro de um determinado horário, para que caiam no mesmo dia em que a transação é feita. Com o PIX, isso já não vai acontecer, porque ele vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de ser final de semana ou feriado. O funcionamento desse sistema de pagamento instantâneo também é bem simples de entender. Para poder utilizá-lo, basta você ter uma conta em qualquer instituição financeira, banco ou fintech. E vai ser necessário também uma chave de endereçamento, que nada mais é do que uma forma de identificar a sua conta bancária. Para isso, você vai precisar de CNPJ ou CPF, endereço de e-mail, por exemplo, telefone e alguns outros dados. Por meio dessas informações, o Banco Central vai validar a sua conta e autorizar a transação. Os pagamentos vão poder ser realizados pelas chaves de endereçamento ou por QR Codes. O passo a passo de quem vai selecionar a opção de fazer o pagamento utilizando a chave de endereçamento é muito simples. É só você acessar o banco onde você tem conta, ou a fintech, ou qualquer outra instituição de pagamento, a partir do lançamento do sistema, é claro, e vai selecionar a opção pagamento instantâneo. Depois disso, é só você colocar a chave de endereçamento de quem vai receber o valor, que pode ser o CPF, CNPJ ou até mesmo o telefone. Quando você fizer isso, vai receber como retorno todos os dados necessários de quem vai receber o dinheiro que você quer pagar. Depois disso, você vai preencher o valor, confirmar os dados e assim que a transação estiver ok, tanto você quanto quem recebeu o pagamento vai receber uma notificação. Pagamentos para quem vai utilizar o QR Code. Um ponto é bem importante a gente falar aqui. Já já os QR Codes vão estar disponíveis assim que o sistema for liberado. E uma boa notícia é que futuramente as contas de consumo, como luz, água, telefone, também vão apresentar essa opção de pagamento instantâneo, o que vai facilitar muito o nosso dia a dia. Para fazer o pagamento com ele, é só você acessar o seu banco, onde você tem conta, em seguida vai selecionar a opção se quer pagar ou receber e colocar o código QR Code na leitura. Feito isso, confirme o valor e os dados de quem vai receber o dinheiro e, estando tudo ok, a transação vai ser feita. E do mesmo modo que a opção anterior, tanto você quanto quem recebe o dinheiro vai receber a notificação. No caso da seleção de pagamentos com QR Code, vão existir dois tipos, os estáticos e os dinâmicos. Os dinâmicos vão mudar toda vez que você for fazer um pagamento. E os estáticos vão permanecer o mesmo, com os mesmos dados, para toda vez que você realizar um pagamento. Geralmente vai funcionar para quando você tem um serviço de assinatura, por exemplo. Mas é bom ficar atento que ele vai depender da empresa e do serviço que você está fazendo o pagamento. O Pix também vai poder ser utilizado nas compras feitas em sites e lojas virtuais. Para isso, você vai ter disponível como forma de pagamento, pagamento instantâneo. A ideia do Banco Central é que as pessoas utilizem esse sistema até para as compras simples, como por exemplo, o cachorro quente, o pãozinho da padaria. O Pix entra no mercado para aumentar a competitividade dele. Além disso, ele também tem o objetivo de diminuir os riscos das operações e os custos, podendo ser até gratuito para o usuário. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, porque ele é muito importante para a gente. Se você não se inscreveu no nosso canal, é só se inscrever e não perder nada sobre o universo financeiro. Se você está ansioso para conhecer o Pix e tem alguma dúvida que eu não contei aqui, comente aqui embaixo e dá para seguir as nossas redes sociais. Eu vou continuar descomplicando os bancos para você. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho